A Cúmbia é um ritmo da Colômbia folclórica, da mistura de africanos, indígenas e espanhols. Depois foi viajando até México, até Argentina, evolucionando e tomando outras formas. Bem 4x4, tranquilo. Vamos lá. Como você se tornou DJ, produtor, dono de selo? Descobrindo a música da Buenos Aires. Buenos Aires tem uma cúmbia bem de gueto, que se chama cúmbia bicheira. Mas Buenos Aires também tem uma cúmbia mais experimental. Então, quando eu descobri que a cúmbia tinha um lado experimental, eu fiquei bem interessado. Quando a gente quis começar uma festa no Buenos Aires, a gente quis botar uma ênfase nos ritmos locais. Púmbia, hip hop, reggaetão, coisas assim. E depois de um ano, um ano e meio, recebemos muito interesse da fora, de revistas, blogs, produtores, DJs. Então, a gente quis recomeçar um selo. Em 2007, 2008, a gente lançou o selo ZZK. O ZZK com uma compilação de 16 canções de cúmbia digital. Todos os produtores que estão no selo ZZK, antes, estavam fazendo outros ritmos. Então, por isso, a música é tão rica. Não que começavam faz dois, três anos. Começavam faz tempo. Faz tempo. Tchau, tchau.